Mateus capítulo 25 verso 23 está escrito O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e oporia-se por muito. Vem e participe da alegria do seu Senhor. Muitos pregadores usam essa passagem para falar sobre fidelidade nas finanças, dizendo que se fomos fiéis, ou seja, se honramos a Deus com nossos dízimos e ofertas, enquanto ganharmos pouco, Deus vai nos prosperar financeiramente. Deus realmente honra a nossa fidelidade, nos proporciona bênçãos materiais e espirituais, mas a recompensa mencionada pelo evangelista Mateus parece ser bem mais abrangente do que o dinheiro. Valoriza as pequenas coisas que Deus te deu. Chamamos de pequenas porque talvez não tenhamos percebido o quanto são importantes. Com o passar dos anos, com tantas experiências, descobrimos que a felicidade não está relacionada às grandes conquistas, mas ao devido valor das pequenas coisas que conquistamos. Passamos a vida em busca de grandes resultados. Não é pecado sonhar, planejar a vida e querer melhores condições. O problema é quando passamos a ter prazer somente nas grandes coisas e não percebemos o valor de algumas bênçãos extremamente valiosas e se tornaram comuns para nós. Por exemplo, muitas pessoas dizem que o tempo está passando muito rápido. Pergunte para quem está cumprindo pena se o tempo está passando rápido. Ele vai dizer que as horas e os dias se arrastam. Por quê? Porque a percepção de quem está preso é diferente daquele que está livre. Estar livre, portanto, é uma bênção, uma coisa simples que menosprezamos. Outro exemplo, você acordou hoje ao lado da sua família? Muitas pessoas só valorizam a presença da família quando, por alguma circunstância, estão longe dela. Os velórios são lugares onde lindas homenagens são prestadas, mas, infelizmente, o homenageado já não pode ouvir. Por não valorizarmos as pessoas que Deus nos deu, percebemos tardiamente o quanto foram importantes e especiais. Seja fiel no corpo, valorize as pequenas coisas que Deus deu e Ele te colocará sobre o muito. Muito, segundo o texto, é participar da alegria do Senhor. Quando dermos o devido valor às pequenas coisas, Deus vai colocar uma paz e uma alegria enorme em nosso coração. E mesmo enquanto enfrentamos problemas, elas permanecerão e nos darão força para prosseguir.